José Mourinho só chegou a Inglaterra em 2004. Desde então tem dominado a mentalidade da modalidade aqui nascida no século XIX, conquistando o título pelo Chelsea. Hoje, este português de 42 anos é a personalidade mais carismática, mas também a mais controversa do futebol em Inglaterra e no mundo. O que motiva Mourinho? Como conquistou tanto sucesso tão depressa? Chamo-me Jim White, viajei até Portugal e por toda a Inglaterra à procura de uma resposta. Venham comigo enquanto descobrimos pela primeira vez os segredos por detrás do sucesso de Mourinho. O próprio Mourinho vai falar-nos sobre aqueles que são mais importantes para ele. Vamos saber tudo sobre a relação especial que acalentam com os jogadores. O seu agente fala-nos sobre a sua vontade de vencer. É um ganhador por natureza. É uma pessoa com uma personalidade vincada que sabe transmitir isso aos seus jogadores. Este, no fundo, é o que espelha a personalidade do José Mourinho. Falei com psicólogos que vão ajudar-nos a compreender como funciona a sua mente. O futebol não é apenas toda a sua vida. Não é necessariamente a parte mais importante da sua vida. Isto é muito, muito inútil. E revelamos a filosofia Mourinho. Em menos de cinco anos como treinador, este homem alterou para sempre a arte da gestão futebolística. Como conseguiu? Como é estar na pele de José Mourinho? Ficar parado não faz parte da natureza de Mourinho. Quando chegou a Inglaterra para assumir o comando do Chelsea, tinha acabado de levar o Porto ao ponto mais alto do futebol europeu. Podia ter ficado até ao fim da vida no clube português, onde, disse com típica modéstia, estavam a sua bela cadeira azul, a taça da Liga dos Campeões, Deus, e depois de Deus, eu. Mas isso não era suficiente para Mourinho. José Mourinho é uma pessoa com uma personalidade muito vincada. O José Mourinho queria um outro desafio, queria experimentar um outro desafio. Queria treinar uma equipa no estrangeiro. O José Mourinho é uma pessoa, um treinador muito ambicioso. E foi isto que o levou a aceitar treinar uma equipa estrangeira, neste caso, o Chelsea. A motivação pessoal de Mourinho é muito apreciada por outros. O patrão bilionário do Chelsea, Roman Abramovic, fez dele o mais bem pago treinador do mundo do futebol, permitindo-lhe morar em Belgravia, o mais luxuoso código postal de Londres. Para um homem que procura uma pacata vida familiar, a boa notícia é que aqui a sua riqueza não é nada de extraordinário. Pode não parecer, mas a rua onde vive José Mourinho é a terceira mais cara do mundo. Uma casa aqui custa 9 milhões de libras, ou seja, o preço de um bom defesa da primeira liga inglesa. Os seus vizinhos são políticos, estrelas de música e príncipes. Ah, e o patrão também vive aqui perto. Está muito longe de Setúbal. A educação futebolística de Mourinho teve início em Setúbal. Viajei até lá para saber mais sobre a sua ambição. O pai de Mourinho, Félix, foi um guarda-redes de topo, no Vitória e na seleção portuguesa. Foi nas bancadas históricas do Estádio do Bom Fim que José conheceu o futebol. Não era suficientemente bom para se tornar profissional, mas quando o pai se tornou treinador, o jovem Mourinho viu abrir-se uma nova porta no futebol. Setúbal fica a 60 quilómetros de Lisboa. Viajei até à capital portuguesa para me encontrar com o treinador do Chelsea. Mourinho concordara falar comigo exclusivamente numa iniciativa do jornal A Bola, onde iria receber o prémio por uma vida dedicada ao futebol português. E foi realmente uma vida. Mourinho revelou uma importância que o futebol sempre teve para ele e como sentiu desde cedo a vontade de fazer carreira como o seu pai. Eu acho que foi muito importante para mim, porque o futebol era a minha vida. Quando eu nascido, meu pai era um jogador, quando eu era um jovem, meu pai era um gerente. E a minha vida é sempre relacionada ao futebol. Então eu acho que isso é mais do que uma amizade, do que uma paixão, é a sua vida. Mourinho causou um impacto imediato no Chelsea. Na sua primeira conferência de imprensa, apresentou-se ao público britânico com uma frase que ainda hoje é usada contra ele. O psicólogo James Hamilton é um especialista em motivação e confiança. Mostrei-lhe filmagens de Mourinho em ação e perguntei-lhe a opinião sobre o que via. Por favor, não me chamem arrogante, porque o que eu digo é verdade. Eu sou campeão europeu, e eu sou campeão, então eu não sou um de futebol. Eu acho que eu sou um especialista. Um especialista. Um especialista. E o que um especialista sejam sejam bem. Eu acho que é um verdadeiro de fato de ele dizer. É certamente um verdadeiro de fato de ele dizer. E o que isso mostra para mim é o seu atitude para a falha. Ele sabe que ele pode ter falha na sua missão com o Chelsea. Mas para ele, unlike a maioria das pessoas, o falha vai acontecer totalmente fora de ele. Ele não vai invadir a sua personalidade. Se ele falha, ele não se torna um falha. E essa é a raça da sua famosa confiança. Ainda agora a história se repetiu com a eliminação da taça da Liga. Mas, mesmo a outra dimensão, há um promenor pela negativa na época passada que Mourinho não pode ignorar. Perdeu o seu título de campeão europeu quando o Chelsea foi derrotado pelo Liverpool na meia-final da Liga dos Campeões. Ao recordar esse momento de fracasso público, percebemos que a confiança de Mourinho parece não ter sido afetada pela incapacidade da sua equipa em responder ao golo controverso do Liverpool. No futebol, você nunca sabe o que vai acontecer. Se você me perguntar, você acredita que você perdeu a semifinal com um gol de espada? Não. Mas isso acontece. É um gol e não tem nada a fazer. E você não pode mudar. Então, no futebol, tudo pode acontecer. Um grande time perde contra um pequeno time. No futebol, não há surpresas. Sejam quais forem as surpresas que o futebol lhe reserve, Mourinho diz que a família é a coisa mais importante da sua vida e admite que a sua mulher, Tammy, teve uma profunda influência nas decisões que tomou profissionalmente. E quando o Chelsea conquistou o título nacional no terreno do Bolton, telefonou-lhe para partilhar a alegria. Mourinho insiste que a sua relação com os filhos, Matilde e José, ajudam-o a eliminar o medo de falhar. Os psicólogos sugerem que aqueles que não têm medo de falhar assumem maiores riscos. O grande paradoxo por detrás da confiança de Mourinho é o facto de poder tomar decisões arrojadas por não temer que estes fracassem. Eu tenho fotos fantásticas para lembrar de momentos incríveis, mas eu não gosto de identificar esses momentos com os grandes resultados. Para mim, talvez, é algo que você não esquece, SMS de seus filhos depois da derrota em Liverpool. Depois da derrota em Liverpool, você recebe um SMS, nós amamos você mais quando você perde. Então, o que importa? O IFA Cup ou a Champions League? Minhas filhos são educados em uma atmosfera de amor, e é o que importa para nós. Então, Cups... Cups é trabalho, e a vida é mais do que... Cups é trabalho, a vida é mais do que... Esse é como José Mourinho compartmentaliza a falha, de longe de ele. Ele parece que pode deixar a derrota em Liverpool no mundo de futebol, e então, de repente, vai para uma grande experiência em sua família em sua família no mesmo momento. E não é apenas dos seus rivais que Mourinho se destaca. À semelhança dos líderes do mundo empresarial, o treinador do Chelsea assume um ar distante, destacado e solitário quando trabalha. Stuart Timperley é um consultor empresarial e especialista em técnicas de gestão que já foi presidente do Watford. Stuart reconhece que esse distanciamento é uma das principais características de um treinador de sucesso. Será Mourinho sempre assim? Tomará também decisões difíceis no que diz respeito aos programas de televisão que os seus filhos podem ver. Quando você lidera, você tem que ser diferente do que quando você não lidera. Então, quando eu estou entre amigos, eu não quero liderar. Quando eu estou em casa, eu não quero liderar. Eu não preciso disso. Quando eu estou no meu trabalho, eu tenho que ser um líder, um forte, e eu tenho que lutar para o nosso sucesso. Foi uma vez disse do cientista Nikola Tesla que ele poderia construir uma máquina na sua mente e deixá-la correndo. E voltar a ela depois e ver quais partes se usaram, quais partes se usaram, quais se usaram, quais se usaram, e quais não funcionaram. Eu acho que o que a Mourinho está fazendo pode ser assim, mas no futebol. Mas por vezes a máquina mental avaria. Mais adiante vamos descobrir o que acontece quando a emoção suplanta a racionalidade e como a vontade de desafiar a autoridade pode trazer problemas a Mourinho. Pode não parecer grande coisa, mas foi aqui que começou a história de José Mourinho. Viajei até aos campos de terra da sua cidade natal, Setúbal, para descobrir mais sobre o treinador português que este ano está de novo a dominar a Premier League. Tal como a maioria dos homens envolvidos no futebol, Mourinho é um competidor nato. Após desistir da carreira de jogador profissional, ainda jovem, descobri que decidiu canalizar a sua vontade de viver, tornando-se treinador. Podia assim incentivar outros a partilhar a sua filosofia. Luís Lourenço é o mais antigo amigo de infância de Mourinho. Luís escreveu a única biografia autorizada do treinador do Chelsea e conhece bem o enorme desejo de vencer de Mourinho. Nós, nos nossos 20 e poucos anos, jogávamos futebol de salão e houve um torneio que fizemos em que estávamos em equipas diferentes. Ele em corrida passa por mim, eu faço o carrinho, mas a bola passa e ele passa-me por cima das pernas. Eu naquela altura podia ter levantado o pé e fazia-lhe a falta, só que tive medo de o aleijar porque o piso era duro e ele ia muito embalar. Tive medo de o aleijar e não levantei a perna. Ele passou e fez o golo. Em vez de comemorar, Mourinho preferiu dar um sermão ao amigo. Eles ganharam 1-0 e no final do jogo ele veio ter comigo e disse só tinhas era que fazer falta ali dentro não tem nada que haver amizade desfostes do meu amigo e perdeste o jogo 1-0. Pronto, isto demonstra bem a capacidade dele. A paixão típica dos portugueses percorre as veias de Mourinho e ocasionalmente vem ao de cima. Depois de um jogo particularmente violento contra o Blackburn Rovers, o treinador do Chelsea exigiu aos seus jogadores que tirassem as camisolas apesar do frio que se fazia sentir em Lancashire. O jogo não foi um jogo era mais do que isso era quase uma guerra e o jogo foi muito intenso é o tipo de jogo em que você está na mesa e você quer ir e participar quis descobrir se a vontade de vencer de Mourinho se limitava aos campos de futebol. A sua mãe era professora e sempre encorajou a educação do filho. Mourinho foi sempre bom aluno e conseguiu ser admitido na Universidade de Lisboa onde estudou Ciência Desportiva. Manuel Sérgio foi seu professor e considera o antigo aluno um pensador inquieto curioso e original. É um estudioso é um homem que por exemplo lê filosofia tem tem lido dos meus livros ele diz que os lê que escreve sobre filosofia aplicada ao desporto e ao corpo e portanto acho que sim acho que é um exemplo a seguir estuda e porque é um superdotado as conclusões a que chega do seu estudo são sempre umas conclusões diferentes de uma pessoa vulgar. eu nunca aceito o verdadeiro como o puro verdadeiro eu sempre coloquei marcas em frente eu sempre tentava encontrar mais procurar mais não estou feliz com o que ler não feliz com o que eu vejo algo no futebol eu tentava criar um exercício onde eu posso trabalhar e desenvolver esse tipo de qualidade e movimento que eu vi então acho que eu gasto mais tempo pensando do que ler Mourinho depressa percebeu que a educação e os estudos podiam ser utilizados no futebol a tese de Manuel Sérgio publicada em 1986 a ciência do movimento humano teve uma enorme influência na forma de pensar da José Mourinho o treinador do Chelsea começou então a compilar uma bíblia do treinador que atualiza constantemente com novas anotações Mourinho diz que este documento nunca será publicado e que o seu conteúdo irá para a campa com ele a mensagem é clara para os seus rivais o seu sucesso segue uma metodologia a existência desse manuscrito secreto fascinava longe do encanto de King's Road fica Scunthorpe para onde viajei para saber mais sobre a obsessão de Mourinho pela escrita quando o Chelsea enfrentou o Scunthorpe United para a taça da liga em janeiro de 2004 Mourinho realizou uma pesquisa exaustiva sobre o adversário da liga inferior no final do jogo entregou ao treinador Brian Laws um dossiê com tudo o que tinha compilado sobre a sua equipa mas não se ficou por aí Mourinho convidou todos os jogadores do Scunthorpe a ir depois do jogo ao balneiro do Chelsea e falou com cada um deles os métodos motivacionais de Mourinho vão entrar na história A experiência dos jogadores do Scunthorpe em Stamford Bridge é semelhante à de muitos outros jogadores que entraram em contacto com ele todos dizem que Mourinho os fez sentir especiais uma das suas qualidades é te dar como jogador um pouco de confiança um pouco de confiança para que você caminhar com um pouco de fuga como ele faz um pouco para ter essa arrogância de querer vencer e acreditar que você é unbeatable Eu acho que eu faço por analisar os jogadores como individualidades por exemplo eu posso dizer para um jogador que você foi o melhor jogador na pique para outro jogador eu não posso dizer que eu tenho que analisar pessoas individualmente e ter diferentes feedbacks e diferentes comunicación e diferentes relacionamentos com todos porque todos eles são diferentes isso é muito difícil porque você precisa de psicológico background para saber como motivar e trazer a jogador em um momento em tempo com tudo que o jogador tem com o tipo que o jogador é os conhecimentos de psicologia de Mourinho parecem fazê-lo adotar comportamentos excêntricos para com os seus jogadores quando o Joe Cole abriu o marcador no jogo contra o Fulham pensou que o treinador o chamava ao banco para lhe dar os parabéns longe disso Mourinho criticou-o por perder a posse de bola vezes demais aí para a frente o futebol o futebol do Joe Cole mudou alguns jogadores alguns jogadores precisam de um tapo no ombro às vezes alguns jogadores precisam de um ombro isso varia de jogadores e carácteres e ele faz isso muito bem ele sabe quem precisa um armamento quando ele não vai tão bem e ele sabe quem precisa ter um kick-up da parte antes de ele vai fora do piso Goodyansson contactou diretamente com os sofisticados esquemas motivacionais de Mourinho quando o Chelsea viajou ao estádio do Bolton em maio de 2005 sabendo que a vitória lhes daria o título antes do jogo o treinador pediu a Goodyansson que fizesse um discurso à equipa quando eu preparo os jogos eu os preparo em detalhe eu falo eu tenho reuniões eu lhe mostro vídeos eu lhe mostro programas computadoras e eu passei dois dias fazendo isso então quando o momento do jogo chega eu não tenho de falar de novo e eu lhe dou aquele momento onde eles podem transmitir o que eles têm dentro mas as palavras de Goodyansson não foram suficientes ao intervalo descontente Mourinho assumiu o comando e desceu uma crítica furiosa aos seus jogadores o estilo de gestão de Mourinho tem uma flexibilidade que advém do seu domínio da psicologia consegue adaptar-se num instante e ser inclusivo ou autoritário conforme as circunstâncias o que ele faz bem é que ele escolhe seus momentos quando ser agressivos e quando mostrar muita emoção ou quando calhar todos eu acho que depende de novo do o jogador do que nós viremos na dressing o que ele acha que a equipe precisa nesse momento em tempo ele mistura muito bem o que o futebol está agora eu acho que nosso trabalho é diferente do que 20 ou 30 anos eu acho que você não pode mais dizer para um jogador fazer isso fazer isso fazer isso fazer porquê fazer isso quando em que modo eu acho que um gestor hoje deve ter um background diferente do que 20 anos mas nem tudo tem corrido bem a Mourinho nesta sua experiência inglesa tanto fez amigos como inimigos quando estive em Setúbal procurei saber se esta vontade de enfrentar o sistema já teria surgido em criança como o treinador parece gostar de perturbar o estado das coisas como se precisasse de provocar confrontos para ativar os seus instintos de competição talvez a diferença que ele tinha de todos nós de todos os amigos dele era que realmente ele amava mais e era mais apaixonado por o futebol do que qualquer um de nós porque nessa altura ele já o futebol era a sua maior paixão de resto era igual com mais outra diferença que era ele nem bebia nem fumava a única coisa que eu via fazer era na passagem de ano via meio copinho de champanhe mesmo em pequeno Mourinho nunca se permitiu perder o controlo depois de falar com Luís e de ter lido a biografia do treinador do Chelsea comecei a pensar na relação de Mourinho com o controlo quando o chegou a Londres a sua primeira tarefa foi afastar alguns dos grandes egos que ameaçavam a unidade da equipa Hernan Crespo entretanto reabilitado Juan Sebastian Verón e Adriano Mutu depressa abandonaram o clube o novo treinador passou então a estar oficialmente no comando estas são ações típicas de um homem que gosta de assumir o controlo a mensagem de Mourinho para os jogadores é clara o grupo tem prioridade sobre o indivíduo mas será José Mourinho obcecado pelo controlo existem algumas coisas que Mourinho gostaria de ter sob o seu controlo mas que não tem uma delas é o defesa esquerda do Arsenal em fevereiro de 2005 José Mourinho encontrou-se com Ashley Cole no Royal Park Hotel em Londres acompanhado pelo diretor executivo do Chelsea Peter Kenyon para a fúria dos seus rivais Mourinho fizeram uma proposta ilegal para convencer Cole a mudar-se para Stephen Bridge não sabemos qual a parte que promoveu o encontro mas inicialmente Mourinho negou o seu envolvimento afirmando que estava em Milão na altura o caso Cole não é um exemplo isolado o Chelsea pagou milhões de libras em compensações aos Spurs por ter aliciado o diretor técnico Frank Arnason em junho de 2005 na sua procura incansável pelo sucesso Mourinho parece à vontade nos meandros mais escuros do futebol e no futebol tal como nos negócios vale tudo e no futebol e no futebol é o nome do jogo e você pode chamá-lo de marketing se você quiser ou de vendas e eu acho que isso é o que nós temos e algumas pessoas são muito confortáveis com isso eu julgo que o José Mourinho diz as mentiras que todos nós dizemos para viver em sociedade uma pessoa às vezes em sociedade não consegue mesmo até para atenuar para não ofender para porque o meio é adverso por vezes uma pessoa pode não dizer totalmente a verdade tal comportamento é contrário à doutrina católica a grande maioria da população portuguesa é católica a igreja foi uma parte integrante da vida do jovem Mourinho a sua devota mãe criou o filho segundo um rígido código de conduta moral e quando a irmã de Mourinho Teresa morreu subitamente em 1996 foi na igreja que a família de Mourinho procurou conforto fazei isto em memória de Mourinho com seu trabalho você deve estar em amples com as pessoas que funcionam para você acho que isso é chamarem amples se você não está em amples com algo que esforça donc você tem que mudar então se você não está em amples com suas fil basically sides você tem que divorciar se você não está em amples com as suas crianças você não Итак humana yell você tem que matar você se você não está em amples com sua trabalho você deve mudar seu trabalho Se você não enloube com, neste caso, a players, a pessoas que se envolvem, você tem que mudar ou você tem que se mover. Então, eu acho que é mais sobre amor do que o espírito. É o Sermon on the Mount, por José Mourinho. É interessante ver ele formar suas próprias regras e tomar suas próprias regras, porque eu acho que isso reflete. Ele é um homem que é confortável quando outros men, outros managers, formam suas próprias regras, tomam suas próprias regras, e não todo mundo é assim. Você pode olhar, por exemplo, o Arsene Wenger, um homem para quem as regras morais estão lá, como externos e absolutos. E quando todo mundo não aceita por isso, ele acha que isso é muito distúrbio, muito disconcertante. E Mourinho é um especialista a iludir os adversários. Antes de um jogo contra o Barcelona, em fevereiro de 2005, utilizou a conferência de imprensa para perturbar o treinador do Barça, Frank Rijkaard, e nomeou deliberadamente a equipa errada. Para os presentes, era uma mistura de manipulação e de jogos mentais. Eu estava no presso no campo do Barça, no campo do Barça. E, para ser honesto, a conferência não estava realmente indo para nada. E havia tanto antecedência em torno a jogo, e tanto expectativa para que Mourinho faria algo de dizer algo outra. Outrageous. We got to the end and he was asked about his team and injuries and who he thought he might play. And he said, quite simply said... You want to know the team, isn't it? You want to know the team? And there was a murmur of assent around the room. I can say my team and Barça team. He named their line-up and he was spot on. Barcelona. Valdez. Belletti. Puyol. Marquez. Giovanni. Albertini. Deco. Xavi. E tu, Julie Ronaldinho. All of a sudden we realized, you know, that he'd given us a great story. And in doing what he'd done, he'd kind of broken one of the old conventions of European football that you don't divulge your line-up. Chelsea. Peter Cech. Paolo. Riccardo. John Terry. Gallas left back. Thiago. Macalele. Frank Lampard. Joe Cole. Drogba. Igo Johnson. It's a good finish. Thank you. I think by showing he'd done his preparation, that this was a side that he knew exactly how they played, even to the extent that he knew who they would play. He was saying to us, he was saying to his players, that there was nothing to be afraid of. Do you think it's possible for a coach to affect their rivals psychologically? I don't say 100%, you know, I cannot say affects. I would say, make them sink. Make them sink. O comportamento de Mourinho deu certamente muito que pensar a Riccardo. O Chelsea eliminou o Barça da Liga dos Campeões. Qual terá sido o papel dos jogos mentais nessa vitória? We are speaking about good managers. Everybody is a good manager. No bad managers at this level. No innocent players at this level. So we are speaking about top people. So I don't think we can change their way of sink. We can take them where we want to take them. I don't say that. But I think we can make them sink. The group really knows what he's trying to do, because he always lets us know what he's thinking and how he sees certain situations. And in certain moments he says to the group, well, don't worry about what you read in the press, because I know what I'm doing. E algumas das coisas que lemos na imprensa não são aquilo que esperamos ler sobre o nosso chefe. Mais à frente vamos descobrir como Mourinho trouxe sex appeal para o banco de suplentes e o que pensa do futuro, o que virá a seguir para o homem mais solicitado do mundo do futebol. Em Inglaterra, os treinadores de futebol costumavam ser criaturas cómicas com os seus casacos de pele. Então surgiu José Mourinho. A lista de empresas que se querem associar ao seu sucesso vão de Stamford Bridge até Setúbal. A revista GQ considerou recentemente o segundo homem mais bem vestido do mundo, ultrapassando Jude Law e Brad Pitt. Decidi então descobrir o que Mourinho tem, que nós não temos. Mourinho, você promete me colocar em um magasino em cada mesa, em cada mesa, em cada lounge. No-one has failed to notice. Ele é um homem muito atrativo de uma certa idade. Ele é broodindo. Essa atração está a criar fãs mesmo entre aqueles que nunca se interessaram por futebol. E mesmo no mundo, por vezes cínico do jornalismo, podemos encontrar mulheres que começaram a olhar com outros olhos para o banco de suplentes. Eu estou desculpado e desculpado por esse homem, na verdade. E é muito divertido para mim. Ele me dá coisas para olhar. Eu posso olhar para a páginas do jornalismo para a primeira vez em minha vida. E eu posso olhar para olhar para o atalimento de futebol. Eu posso olhar para olhar para um futebol de futebol. Eu só quero olhar para ele. Eu realmente quero olhar para ele. E isso é raro, eu acho. É raro para mim. E há ainda, ou sobretudo, o Armani, um presente da sua mulher que se tornou a sua marca registada. Em termos de moda, é mais um artigo comum do que um produto de um estilista. Neste caso, parece ser o homem que faz a roupa e não o contrário. Suponho que há pessoas que têm estilo suficiente para determinadas roupas. O estilo de Mourinho é comerciável. O treinador é cobiçado por algumas das maiores empresas mundiais. Nunca um treinador de futebol foi tão comercialmente atrativo. Em termos de marketing, este treinador até suplanta os seus jogadores. Minha vida é sobre manter um passo atrás. Por isso a minha carta é o American Express. É um exemplo único no mundo, porque o José Mourinho é muito solicitado para fazer contratos com as mais variadas empresas. Penso que é um fenómeno único no futebol mundial. Jorge Mendes representa Mourinho desde que este se tornou treinador. O seu próprio negócio evoluiu bastante graças a este cliente de luxo. Ambos lucraram com a personalidade de Mourinho e com um estilo de gestão muito teatral. Mourinho é um ator que gosta de ser o centro das atenções. Está perfeitamente consciente da imagem que projeta, mas isso não é apenas vaidade. Tal como os grandes desportistas, consegue desligar-se e ver um outro José Mourinho assumir o comando. Certa vez disse, estou bem, estou a ver um filme de mim mesmo. Mourinho é um filme. Mourinho é um filme. Mourinho viajou até Tel Aviv na Páscoa deste ano. Num dos períodos mais movimentados do calendário futebolístico inglês e com a sua equipa à beira de conquistar o seu primeiro título em 50 anos, José foi a Israel como convidado do centro para a Pás, Shimon Peres. Foi lá para anunciar o seu desejo de assumir um papel fora do futebol? Será que ambiciona ser um grande líder político? Objetivamente, se ele ganharia ou não, não sei. Eu, se calhar, para o primeiro-ministro não votava nele. Mourinho visitou o Médio Oriente para promover as relações israelo-palestinianas através do futebol. A frase, o que sabem de futebol, o que só o futebol sabe, é crucial para a filosofia Mourinho. E ele gosta de aprender com o mundo para lá do futebol. José Mourinho é o grande, no momento, é o grande embaixador de Portugal. É uma pessoa que as pessoas se reveem nele. É, no fundo, o orgulho da grande maioria dos portugueses. Na final da Taça de Portugal da passada temporada, o antigo clube de Mourinho, o Benfica, enfrentou o clube do seu coração, o Vitória de Setúbal. Ele não compareceu, mas fora do estádio, os adeptos gritavam o seu nome. Para muitos portugueses, o atual treinador do Chelsea é a maior exportação do país, desde Vasco da Gama. Estes são os concidadãos de Mourinho. O Vitória de Setúbal é um clube que lhe é muito caro. O seu pai jogou no clube e foi seu treinador. Na verdade, defendeu a baliza na última vez em que a equipa chegou à final da Taça. Mas José também já disse que gostava de terminar a sua carreira em Setúbal, a treinar o clube local. Corria um rumor muito popular entre os adeptos do Setúbal com quem falei. Se Mourinho vencer a Liga dos Campeões com o Chelsea, os adeptos acreditam que Roman Abramovic comprará o Vitória para o oferecer a Mourinho. Isso satisfaria um sonho de infância que Mourinho partilhava com os amigos. Luís Lourenço foi até há pouco tempo dirigente do Vitória, mas estará Mourinho destinado a regressar à sua cidade natal antes do fim da carreira. Somos do Vitória, somos vitorianos. Eu hoje sou dirigente do Vitória, mas nós brincavamos, costumávamos brincar e dizer que um dia ele havia de ser o treinador do Vitória, o presidente. Mas é, obviamente, tudo brincadeiras de crianças, quando tínhamos os nossos 15, 16 anos. Ao conduzir o Vitória à conquista da Taça, frente ao Benfica, Luís concretizou esse sonho de infância. Mas Mourinho nunca ficaria satisfeito por regressar à segurança do lar. Se regressar a Portugal, pode não ser para treinar o Setúbal. O José Mourinho, possivelmente, tem como um dos seus grandes objetivos um dia vir a treinar a seleção portuguesa. E poderá ser, um dia vir a acontecer, porque ele, em conversas várias que tivemos os dois, ele gostaria um dia de treinar a seleção portuguesa. Mas neste momento é tudo muito subjetivo. Cuidado Chelsea, como os adeptos do Porto podem testemunhar, títulos não garantem a lealdade de Mourinho. Viajei até ao estádio do Weekend Wanderers, em julho de 2005, para ver como Mourinho preparava a sua equipa para a defesa do título. A sua vontade de vencer continuava forte como antes? A mensagem psicológica que ele tinha para transmitir aos jogadores quando estes regressaram das férias era evidente. Eu queria que eles me disseram por que nós fomos campeões. Então eu queria ouvir de eles as razões por que nós fomos campeões. Então quando eles me disseram, e eu espero que nós passaremos alguns minutos onde todo mundo pode dar sua opinião sobre as razões por que nós fomos campeões, será fácil para mim dizer, no final disso, para já tudo está a correr muito bem. No início da época, o desafio ao título inglês situava-se em três frentes. O Liverpool, atual campeão europeu, ambicionava conquistar o título na primeira liga inglesa pela primeira vez nos últimos 15 anos. A campanha invicta do Arsenal na época de 2003-2004 é já uma memória distante e o Manchester United não quer passar outra época sem ganhar o prémio máximo. A verdade é que neste momento todos estão em desvantagem. Em pouco mais de um ano, Mourinho alterou o equilíbrio do poder no futebol inglês, conquistando o respeito dos seus adversários. Não há questão de que eles levantaram a barra em termos de, não só de gastar dinheiro, mas também a qualidade da equipe. E eu acho que isso é fantástico. Eu sei que o Chelsea recebe muito crítico, mas eu não acho que isso é fair. Eu acho que você está tentando fazer o melhor para o seu clube. E eu não tenho certeza de que o Chelsea está tentando de fazer bem. Você sempre tem que tomar esses tipos de mudanços para melhorar, e é como nós temos que tomar. Você sabe que o Manchester United, por anos, é um bom time, se não melhorar, do que o Chelsea. Então, nós sempre tomamos isso como um desafio. Não esqueçam, nós temos menos recursos, muito menos, e nós sempre estamos capazes de competir, e nós vamos fazer isso novamente. Eu acho que a tendência é melhor para melhorar. Todo mundo pode melhorar. E o Ferguson disse algo interessante, onde ele disse que ele não estava preocupado com o Chelsea, porque ele sabe que o campeonato é um maratão, e ele sabe que ele pode nos apoiar depois. Depois desse campeonato, ele entende que o Chelsea terminou com o maratão do campeonato, e o Chelsea começa com uma longa, distante sprint. Então, os equipos sabem que eles têm de melhorar muito para tomar o campeonato de nós. Mourinho mostrou claramente aos seus adversários o que têm de fazer para roubarem o título inglês a Stamford Bridge. O Chelsea venceu o amigável contra o Wickham por 5-1. Mas ainda o campeonato não tinha começado, e já Mourinho dava início aos jogos mentais. Tal como fez quando foi apresentado ao mundo como treinador do Chelsea, o treinador português lançou um desafio aos seus adversários, aos seus jogadores, e acima de tudo a si próprio. Tudo lhe corre de feição. O sucesso é algo de rotineiro. Ser José Mourinho é fácil. Quando eu penso o que a minha vida me dá, me dá, eu sinto fantástico. A família, amor, filhos, futebol, sucesso. Eu acho que sou uma boa pessoa. Às vezes a imagem que eu dou no futebol não é a imagem real. Porque uma coisa é José Mourinho um homem, outra coisa é José Mourinho um manager. Nesta minha viagem ao interior da sua mente, descobri que José Mourinho não é uma pessoa complexa. O seu sucesso baseia-se no intelecto, aplicação, inovação e instinto. Está a revolucionar a gestão futebolística, fazendo o que muitos outros fizeram antes dele, só que ainda melhor. A grande questão é, conseguirá algum dos seus rivais desafiar a mente deste português de 42 anos? Além dele próprio, quem consegue ser? Mourinho. 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 Mourinho.